E é assim mesmo E é assim mesmo E é assim mesmo Muito tarde Muito tarde Como é que é pessoal sejam bem vindos a mais uma live strip Nós temos aqui um pequeno atraso e peço a imensa desculpa Uns imprevistos cá em casa De qualquer das formas sejam bem vindos a mais uma live stream de The Forest Conforme podíamos ver no último episódio E nós assim com este equipamento temos Não temos assim muita chance de combater aqueles monstros Vamos passar aqui a noite Portanto o que nós podemos fazer Com licença É tentar arranjar mais molotovs Muitos mais E bombas Portanto precisamos de ver água E eu estou a ver água portanto Que se bem me lembro deixámos Pusemos aqui ao pé De um riacho De um riacho De uma cena d'água mesmo para isso Já Não deve ser tóxica mas não interessa Então aquelas horas mas pessoal Como eu disse temos que beber um bocado mais Eu sei que é tóxico mas tem que ser Porque não está E um bocadinho mais ainda do que esse E vais deixar a pecaria do isker por favor Já chega mano Ok Bem como eu estava a dizer Descobrimos aquele buraco no último episódio E este jogo está cada vez mais fixe Olha para estes efeitos de luz pessoal De um lá que isto não está bem Olha para isto Olha para isto Olha para esta imagem Isto tudo a cada apodência É brutal Pessoal Agora imagina isto a correr mesmo No topo dos topos Quando estiver mesmo Está a empty Então a gente vai aqui encher Já Temos que forver a água Depois se quisermos usar isto Como deve de ser Este também está empty Nós vamos encher Ok So far so good Da cá a minha katana se faz favor Yes Precisamos de comer Vamos ter uma fogueira Também precisamos Já aqui está Isto é maravilhoso Olha Oh shit Olha um coelho E aqui Não Estes não prestam É melhor fazer aqui um coelhito Coelhão Mas tratamos já disso daqui Ou uma sardinha Ou um Não Um lizard Eu digo um lizard Porque é mais fácil de agir a apanhar Portanto É mais fácil assim Deixa-me lá Está aqui a fazer já O coelho O coelho O coelho O lagarto é mais fácil do que nós cozinhámos Porque São mais fáceis de apanhar com os coelhos Quando um bocado mais rápido Os lagartos É mais fácil ok Nós temos placas de circuito Temos relógios Sempre mais De blues É o que precisamos mais De álcool E á Portanto Passei por cima daquilo De cada forma é como eu disse Isto ficou que está cada vez mais awesome Bem voltamos então à nossa Tarefa Que é revisitar todas as cavernas Que já visitámos Há muito mais tempo atrás Porque elas levaram um rework Portanto Todas aquelas que tem a bandeirinha branca É lá que nós nos vamos dirigir Boas nano Tudo bem Temos aqui o nano Hoje O resto do pessoal ainda não chegou hoje Tem amigos que se atrasou-se Eu não sei se estiveram aí E entretanto já abasaram O vencedor do giveaway É o nano Exatamente Que temos cá hoje Não sei se aquilo já te chegou Ou não Foi porque rei verde Depois informa-me quando chegar Pusemos num pacote Pá Com aquelas cenas de bolhas de ar Pá Em princípio Está-se bem Não houve stress E vai chegar tudo em condições Espero eu Portanto quando chegar Nono diz-me E depois mais tarde Quando tiveres o teu PC E tiveres CS Diz-me qualquer coisa Que também tem que te dar uma cena Mas como eu estava a dizer Vamos ver se encontramos mais alguma Algum acampamento Ou uma cena assim E Para algo que nós precisamos de Porque nós precisamos de mesmo de buzz Para fazermos os molotovs E bombas Porque nos vão dar boa da jeito Grande alago meu Porque sem bombas é muito difícil matar aqueles Aqueles Gajos enormes meu E cheias de braços e cheias de pernas E cheias de pernas É quase impossível Aliás eu ainda hoje não consegui matar nenhum Sai calhau Não é para comeres mano Não é para comeres meu Só para Deixa-me lá ver aqui um bocado mais desta água que não presta Gosto de estar com bem cada vez menos água Antes eu lebi uma vez Pois Antes eu lebi uma vez Ficava logo ali despachadinho Agora está um bocado mais complicado O que é que caiu aqui meu? Boas Hugo Está-se bem Então quando chegar aí a casa O Mass Effect diz-me Deve chegar amanhã Por isso Não sei Mais berries Dá muito jeito Quando estamos lá nas cavernas Dá mesmo um jeitaço Isto também dá para fazer medicamentos Isto é isto Estamos com sorte Estou só a tentar apanhar o maior número de cenhas possível Para quando fomos para as cavernas Nós temos lá mantimentos para nos aguentarmos E para lutarmos Porque senão É como da outra vez Olha olha Um javali Não isto nós temos no máximo Então vamos então andando Mas eu vi ali É verdade Estou para aqui a falar Eu vi ali Um pé daquelas casas Estava ali uma mala De viagem Daquelas E hoje ainda não vi nenhum caníbal Estranho Deixa-me lá meter aqui Está-se bem Nená Olha Tinha que falar Já tem umas catanadas Tens aí umas marcas não? Bazares? É a minha bazares Não te metas comigo que eu também não me meto contigo O que é que foi isto meu? 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 Apenharam? Deram-me uma mocada por trás Mataram-me? Ou foi um bug? Sub-tack Nep, eu hoje vou subir Vou marcar isto e vou subir Sobe aí mano devemos de lá voltar fone que se não acredito meu ok temos aqui uma entrada e eu vou marcar aqui não desliga isso ora pronto portanto deixa-me lá ver custom 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 não 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 stick marker estás a esfregar as mãos porque estás com frio stick marker aqui não temos calhau a sério não temos calhaus isto é o que costuma mais haver aqui aloe vera está calhaus a sério ai estou bem estou preciso de boa energia e de comida medicamentos pronto calhau mais que louça olha isto está bem da jeito para fazer os molotovs aqui é bem o que é isto meu é aqui né pronto mais calhaus isto é que dá jeito boas Diogo e Nelson está-se bem bem se os gajos aparecem aqui agora meu é uma grande barraca ai é só gajos mortos é aqui que os gajos os matam olha a corda já tenho boia boa 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 isto é que é ótimo mesmo bacano isto dá um grande ajeitão deixa eu ver se vai conseguir fazer mal as molotovs olha só o pessoal morto aqui à minha volta estou desventrado que é isso olha bacana olha lá ai isto não havia isto não existia caixas de soda olha bem fixe adicionaram não sabia estão sempre a fazer a plate é isto os gajos deixa eu lá fazer mais molotovs e mais uma bomba yeah sticky bomb precisamos de mais booze mais bebidas isto é que era bacano se houvesse mais por aqui estas catanas são o mesmo OP's fuanix não dá para pôr isto a arder devia dar não dá para pôr mais está-se bem está aberto já este ainda não medicamentos está-se bem boa joão joão oliveira está-se bem bem-vindo meu dá para cortar isto eu não ia nem mexer nisto antes que os gajos apareçam eu nem sei onde é que eu vim parar depois de ir lá à caverna não sei o que é para aqui será a praia já eu estou a vir a praia acho eu aqui estou-me a tentar localizar mais ou menos pensar por aqui alguma caverna que me tenha falhado como é que é joão tenho boé das cenas olha para isto já viste boé mesmo tipo catena cena para andar debaixo de água a respirar boé da arma boé machados mesmo boé das cenas supostamente para aqui deveria haver o que é que há para aqui mas deixa-me lá espreitar aqui porque eu não sei onde é que nós estamos para me localizar não é que estamos na ponta da ilha vamos lá ver ali há outra parte da desta aldeia calhau calhau também faz falta fazer os marcadores olha boa e assim acho que me falta fazer montes de coisas há mais cenas que um gajo pode fazer olha apenas por exemplo por causa do da arco e flecha primeira live boa oh nano para já podes começar a habituar logo com jogos mesmo tipo o CS de resto podes usar o comando eu uso o comando da Xbox 360 aqui no PC para bailar jogos por isso mesmo para habituar está muitos jogos agora que saem para PC mas que já vem com o comando configurado se conseguis arranjar um comando para Xbox 360 tipo este sem fios e bastante dias depois de compras o receptor ou mesmo o que ele com fios que é para Windows mal ligas o comando o jogo já está configurado com as teclas todas não sei se ter stress nenhum até o CS consegue jogar olha boa vamos aqui à pesca até o CS consegue jogar com comando por isso pá é tudo uma questão de hábito oi não 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 peraí peraí aqui boa mais mais aqui peraí 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 eu não estou a ver mais peixe meu está aqui outro não boa já tem tudo de peixe está se bem bem olha o gás lá ao fundo olha o gás lá ao fundo né mas se puderes arranjar se puderes arranjar o comando da Xbox mesmo da Microsoft pá é o melhor que podes fazer porque já está mesmo configurado para jogos do Windows não te escutas não dá a configurar nada nem sacar cenas à parte é o ideal é o da Microsoft para quem já está habilitado então é o melhor mesmo tipo olha Mass Effect por exemplo pode jogar está configurado tudo qualquer coisa está começando a chover grande merda olá olha não sei se tu me mataste oh shit está em mais ninguém está sozinho então bora lá oh mano o gás está a tirar muito está a tirar muita energia os gás não tiravam tanta pois é katana oh pesaça vais morrer que eu morre Zé estás indo a estrelhar cortes já a cabeça e um braço também já agora para fazer a FG depois mas pronto por já ficas assim como eu estava a dizer pessoal precisamos de mais cerveja ou o que é aquilo ou whisky para fazer os molotovs bem o que é onde é que eu vim parar meu isto é só é só qual é a comida que está todo artilhado João o do nano do nano mais cenas assim comer isto isto dá energia e dá e mata a sede o gás está cansado meu o que é que é para ir para baixo ou ou veio atrás de mim vou me mandar daqui para baixo 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 com licença com licença vou me mandar daqui para baixo vou me mandar daqui para baixo vou me mandar aqui para baixo olha o lagarto como eu estava a dizer o que é que é mais fácil os lagartos como é que é lefrutas está-se bem ou o que já nos mataram hoje assim de uma maneira muito esquisita meu sem eu saber como vieram por trás mandaram uma mocada morri ao primeiro hit morri e agora estão-me a caçar um e quatro gás atrás de mim man eu acho que isto é um update gráfico mas não tenho a certeza de cada forma vamos ali salta man isso ok eu quero entrar naquela onde tem as bandeiras branca do ar não sei se isto é perto se é longe já temos aqui um boi da merdas oh puto nem quer saber do final puto não sei se não deve faltar muito para chegar ao final também na próxima live ou duas devo lá chegar nem quer saber Zé nem quer saber até porque depois tens o até porque depois tens o DLC o que é que se passa para aqui vamos destruir isto hum não sei se era aqui estava para levantar uma bomba estamos battle acho que entrámos aqui da outra vez entretanto vou mudar acho que morremos aqui dentro desta booze é isto mesmo que é preciso calma queremos mais mais booze mais cervejas pessoal vou mudar isto para verde quer dizer que já cá entrámos e vamos voltar a entrar booze 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 ei lindo meu espera espera mudar a cor disto espera isto mudou de sítio ok vai para verde já vai para verde já cá estivemos mas não é um verde assim deste é este verde só ver mais booze entretanto é melhor fazer já bombas moedas relógio booze tal tal e sticky bomb esta não vai ser sticky bomb ora relógio tal e agora mais uma booze não isto não assim e agora sticky bomb e é isto mesmo pessoal fone 57 vezes o gta eu estou a ver bem meu o que é que eu ia fazer ia fazer qualquer coisa ia ver mais booze pessoal e uma musiquinha uma musiquinha só naquela da coragem para nos dar a coragem então vá é que se não ricky gold strength ability and wisdom é esta mesmo pessoal é isto nós precisamos de música está-se bem é isto que temos da coragem e entramos com isto na caverna parece-me bem isto o que é que acham pessoal vou só salvar o jogo aqui à porta isto é awesome parece-me bem aqui um shelter então acabou-se parece que sim por que é que vens aqui ter comigo por que por que é que vens aí ter comigo eu não queria mas pronto aqui também é território que eu não explorei ainda daqui para lá olha lá para isto temos que experimentar eu vou vou entrar a homem com a música vamos com a música que se lixe deixa-me só salvar o jogo preciso de uns tiques para fazer ali a cena vamos entrar isto com a música ali a bombar borram-se todos fogem ou então ou não ainda é pior que eles estão lá no teto começam todos a descer isto aqui é território não explorado ah tá o meu e se tiques meu acho que quando precisa não tem às vezes andam aí se tiques no chão a dar com pau agora agora que um gajo precisa deles aqui mas não há tem que ir ali a cima espera aí oh puto não quero saber nem quero saber senão vais me fazer jogar isso na live de quinta em cima em cima tu já sabes onde estão e depois vens aí gozar isto é nice uma base também é fixe para ter uma base aqui também me parece bem esta catena é mega opesão um gajo que não precisa não tem não tem stick puto sabes não há stick bem siga lá já está go 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 this stick anda cá para salvar que é para depois meter a música a bombar esta música é awesome é awesome ok gravei lá dentro não interessa 7 noites ou 7 dias por isso vamos entrar é pá mas estava a ver que isto tinha dado o berro mas é a mesma coisa filme para filme pipoca só podes ir ver com a namorada é só aceito se fores ir com a namorada o que é isto no mesmo ok bem como eu estava a dizer e é mesmo com esta let's go sem lighter pessoal sem que é isto olha pessoal eu vou fazer aqui as grutas todas como é que é a raça olha neste bug não pode ser espera aí a música era boa era boa era a música continuar ainda não é que eu gravei meu eu estou a ver olha esta queda meu eu vou para aquele oh my god existem alpha ainda pessoal é só por causa disso eia meu muito bom fui quicado fui quicado what the fuck isto está a vir de onde meu zé isto está a possuir pelo demónio eu acho que isto é banque da música tentamos again tentamos again espera aí só de propósito vamos lá outra vez pessoal coragem oh shit agora não opa o pessoal é que não se vê na épia oi o que é isto aqui não 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 vai continuar a dar a música shit vai continuar a dar a música então siga entrar aqui meu cara o que é que foi isto meu acho que foi esta última caverna nós morremos na última vez meu e depois pensei que vamos ter lá onde nós estávamos oh shit holy shit man oh shit oh shit Olha a musical abafada com a água puto, será que dá para ir para baixo? Deixa lá ver, vou usar aqui o momento de mergulho. Já dá, da outra vez não viemos por aqui, vamos pela esquerda. Ou esta é aquela que vai dar depois? Ao lago. Os gachos já tem um instinto inacabado meu, isto devia dar a algum lado. E acho que não vai dar a lado nenhum. Um olho do cu? Um olho do cu, vamos embora. Eu devia ter deixado o gacho caído meu, para ver até onde é que o gacho ia. E agora estou cheio de frio. E vamos continuar a descer. Foi aqui que tivemos a ultima vez, devíamos ter ido para outra. Se morrermos vamos para outra. Desce isso. Pá, hoje tenho um bué de bombas meu, está-se mesmo bem. Mas não me apanham. Pá, estamos a descer mais do outro. O que era esperado, da outra vez não tínhamos tanto meu. Eu deixo cheio isto mesmo, like a boss. Grande abisga. Parece que agora estamos a sofrimento de... We're the sticks para o fogo, nós da outra vez fizemos isso mesmo. E eu lembro-me disto, ou é algo parecido a isto? Acho que já estavam aí. Já estavam lá pendurados lá em cima meu. Eu lembro-me disto. Não, 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 não. Vamos dar a volta. Eu lembro-me disto, acho eu. Foi alguma coisa... Temos que ir a outra também, mas não interessa. Vamos ter que passar por esta à mesma. Está ali um gajo a rezar com aquela merda. Vamos ver o que acaba aqui. Dar a volta mesmo. Não preciso ir ali, já sei que não havia... Sequer havia buze. Holy shit. Vamos finalmente subir. Pessoal, vamos finalmente subir e é aqui que vão visitar a dois daqueles monstros, acho eu. Olha o Miguel! Olha o Miguel! Como é que é, Sr. Bruno? Está-se bem ou o quê? Hã? A Irmandade, é isso mesmo! Pior, isto é melhor que... Ok. Pessoal! Como é que é? É hoje que vamos andar à tareia com este ou nem por isso? Preciso a vó... Preciso a vossa ajuda. Como é que é? É hoje ou nem por isso? Que andamos aí à chapada? Respondam lá aí no chat, se por favor. Se é hoje que ganhamos aí um grande par deles e vamos ao fight... Será que dá para juntar isto com... Não dá. Então, mas podemos juntar isto. Um other next. Tipo assim... E pôr isto em fogo? O que é que vocês acham? Hum? É? Então vamos embora, pessoal. Se morremos, continuamos lá fora e vamos a outra caverna, já? Parece-me bem. Simples legítimo ou não? Simples legítimo. Vamos embora então. Mas... É melhor ser com estas primeiro, né? Então vai, bora. Oh! Vamos embora todos. Vá pá. Eu não digo, pessoal. Não morrem, mano. Um segundo. Mas por que é que vim para aqui? Esquece de me desligar. Está jangado. Não toma lá mais um. Ops. Pochete. Ops. Morreu. Noop. 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 Morre! Morre, por favor, morre. Se não, eu começo a acreditar que eles já não morrem, meu. Vem cá, f****r. Não morre, mano. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre Não morrem Caga nisso Não morrem Esquece É tipo impossível Isso margem para ai Eu vou bazar Oh shit estou cansado Ficaram um bocado atrofiados com isto Pior são os outros Estes não são tão perigosos como os outros Gastei bem da merda com isto A toa Boa Oh fuck Oh fuck Devagarinho Oh fuck Oh fuck Oh fuck Deve que ser Cacete Rápido Esta música não é boa Que música é esta manos É uma irmã É a família Estou farto de dizer que isto é a família Morre Como não morres Como é que não morres Acho que já Acho que é muscado Oh fuck Calma Calma Oi 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 Oh Como é que tu não morres Meu Meu familiar Olha Olha Já está Lichete Sobrevivemos Pessoal Sobrevivemos Lichete Son Oi Eu ouvi um gajo a fazer barulho Espera ai Isto realmente é a melhor maneira de ter luz É mesmo assim Pessoal Podemos subir aqui e subimos Ou não Vamos lá ver se está para ir lá em frente Em chamas Flamer Olha uma cadeirinha aqui Uma cadeirinha aqui no final da gruta Dá bem jeito Quem é que nunca quis ter uma cadeirinha destas no final de uma gruta Bem conseguimos meu Fonix Gastamos boé das cenas Isto vai para ir uma cena no chat meu Sobe Isto é a lua lá fora? Isto é a lua? Isto é a lua? Isto é a lua? Isto é a lua? No way Son Shannon Não é nao? Ou vezes Isto é a lua? Isto é a lua? Isto é a lua? É muito mal mesmo Muito mal mesmo. Segue aí, subindo e subindo e subindo. Ok, vais? Ok. Temos cá fora, pessoal. E é de noite, fuck. Uou! Temos marcador aqui. Não temos marker aqui? Não, não temos marker aqui. Ok, não temos marker aqui. Será que vale a pena pôr um marker aqui? Não, não vale. Mas se algum dia eu chegar aqui, não sei se já cá vim. Por isso, vou meter um marker. É melhor. Um, dois, três, quatro... E tem que ser verde. Já cá tivemos. Verde, verde, verde. Mano, isto até chegar à... Isto devia ser uma maneira mais fácil de escolher a cor desta bocaria com uma paleta de cores, meu. É isso e os... Os quick keys. Cor de rosa. Parece-me bem. Ou, liga essa merda, mano. Pronto, está a ver. Ok. Next stop. Já que estamos em forma. O que é isto? Next stop. Pode ser aquela que está ali. Um gajo morto. Isto promete. Pessoal, continuemos. Nova música. À noite. Deve ser mesmo do best. Bruno, para de bem. Grande abraço. Grande abraço. Uma música indicatória do Bruno. Bruno, esta é para ti. Não é mesmo? Então... Pronto, foi isto, Bruno. Tum, tum, tum. Só isto. Foi só isto. Onde é que eu estou? Acho que nunca estive aqui. Isto é scary. Espera aí. Let's try again. Não. Não. Não me parece. Again. Let's try again. Não. Não me parece. Tem pilhas? Não. Não. Estou indo assim. Não. Espera aí. Mas eu não quero esta música. Quero a outra. Música nova. Oh shit. Música do poder. Isso é para fugir, pessoal. Não sei se estás a perceber. Tchau aí, Bruno. Com uma guitarrada. Run, bitch, run. É tipo assim. Run, bitch, run. Run, bitch, run. Tipo, basicamente é esta a música. Tipo, a nós. Run, bitch, run. Isto. É o caminho da próxima caverna. Ah, mas eu precisava de apanhar mais molotovs. Se calhar precisava. Pode até que lá a porta haja. Oh shit. Still. Melhor assim. À noite andar aqui com isto ligado. Eu acho que não era muito boa ideia. Mas, whatever. Olha para isto, pessoal. Olha para isto. Somos uns grandes heróis. Eu fiquei pela floresta com isto na mão. Run, bitch, run. Não, fuck. Assim não é mais ao homem. Não, fuck. Não, assim não é mais ao homem. Acho que foi um tiro a bocado. Não acredito Já foi, mas não é isto que nós queremos Vimos outra Não, não é isto Eu quero também Oh música, se calhar já chega E vão aparecer put Eu já vi um vídeo em que o gajo meteu esta merada de cara Até os grandes apareceram Por isso é que eu estou a correr Tipo só naquela O rei porção desta música era awesome Diz lá que não era Holy shit Não O que é isto meu? Estás a gostir? Então toma Anda cá Run like a bitch Está bem top Eu vou ser apanhado E depois vão todos me matar Basicamente é o que vai acontecer pessoal Tipo isto parece Oh shit Light We need light Temos bué cloth Vamos aproveitar, temos bué disto E acabou E agora é que borre-me todo O silencio Este silencio aí Como é que é? É isso mesmo? É o time chaval É isso mesmo Eu tenho que ir buscar o chapéu do time Mas nem vale a pena Não, por acaso vale É mesmo isso Pessoal Pessoal Fuck it Com os fones e tudo Está fixe assim Hoje não acho que está fixe assim Eu não consigo ver Nem é pede Está torto E assim pessoal Está fixe assim Agora é que é Zé Estou preparado Agora falta a música Vira outra Agora vamos dar um bocado da outra Pessoal For the win Espera aí Espera aí Pronto Foi a desfila Basicamente a desfila do Bruno Agora é que é? Não, não é esta mano Agora é que é? Agora é que é? Agora é que é? Gooooo Motherfucker Puta, agora é que é Zé? Grande coragem Zé Quem é o gajo? Quem é o próximo? Yeah man Puta, grande boné Zé Boa, Zaro Olha Acabou-se Aqui é que eu vou apanhar a blusa Puta, fones e decenas do time Puta, mata-me Basicamente é isso Foi para isto que vocês me ofereceram O chapéu do time No ano passado Foi com todo este propósito Puta, Dani Assim é que é esse time Puta, até os coelhos fogem Olha para isto Anda cá cabrão Estão todo tipo Atrás dos arbustos A preparar-me um grande rape Estás aí tipo Estive no League of Legends Os gajos estive lá dentro do arbusto Quando um gajo passa lá tipo Grande, mega rape É tipo Mais ou menos isso vai acontecer Por isso eu vou bazar Já está a dia Que nem é pior Run Calhau Tira-me isso da mão Tira-me isso da mão Espera aí Espera aí Morais gaming é fixe Mas que é que eu estou aqui com isto e não estou com a katana? A katana mete mais escenário Dá aquela cena do ninja, estás a ver? Estou a correr Vem-me like a boss Yeeeeee pessoal Olha o que está aqui Onde é que nós vamos dar Cenas boi da Vamos apanhar boi da merda aqui Na cá cabrão É da música pessoal É o poder da música Trouxe-me o avião Então mano Uma bola? Não? Então Ai se te apanho Vamos apanhar boi da merda aqui Vamos apanhar boi da merda aqui Vai, já chega Mas é deste gozo Para não fazer calor Vai, estamos bem meu Isto não sei meu Olha para salvar o jogo Bacana 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 Sempre que passamos aqui É sempre para reabastecer Ok, sem música Sinto-me mais vulnerável I don't know why Mas sem música Sinto-me mais vulnerável Fantástico puto Essa foi do coração Ou não não? Ninguém é um Zé Ninguém Todos somos alguém na vida Aí é mesmo Podia dar umas palestras de motivação Meu, isso foi mesmo profundo Desculpa lá Olha, dá-me para este Este precisa E preciso já agora Ora sim Boa arma Bacana, sai Bacana Estamos a ficar carregadinhos De novo Estou a achar muito estranho Esta cena está tudo muito calmo por aqui Mas vá, vamos então até à próxima Deixaste tudo muito quiet Muito quiet Aqui na ilha Muito quiet Gostar de ser um episódio só para a Bardiná mesmo Por isso Depois daquela morte por trás Há grandíssimo cabrão Respira fundo muito Respira fundo Ô lixete Já entrámos nesta não? Não já? Já sim senhor Esta é aquela boa da fish Mas não Esta é aquela boa da fish Em que nós entramos E vamos por baixo da água Acho eu Com licença E esta é o quê? Será que eu estou a fazer confusão? Já está aqui este marker? Oh shit! What the fuck? Hum Eu não salvei Não, não Ali ao pé do avião Não, não Vou salvar agora Vou salvar ali ao pé do avião Depois vemos aqui Direitamente a esta É verdade É verdade puto Olha amanhã não vai dar para ir ao sushi Ou ao almoço É verdade, nem de dia Tenho que ir a Lisboa com o meu pai Não vai dar Family business Business Estás cansado mano? Estou dando lá um bocadinho Family Olha Ah não sabia! Não sei se vocês viram o que é que o gajo faz Ficar lá com o dedo o gajo fica assim a aguentar Para dar a mesma mega catenada Agora é que está tudo lixado 119 já? Brigandão Dani É um bocado estava com o 117 Thank you nano Mas deixa de estar quieto Deixa de estar quieto E enjoy the live Não te preocupes com essas cenas Deixa de estar quieto Isto... O objetivo é Como o Frutas diz e bem Diz-se riscado Mas é de 200 até a 31 de dezembro É esse o objetivo agora pessoal 200 chubes até a 31 de dezembro de 2015 Há que ter algum objetivo né? Tipo olha A mesma pica vai ser essa A gravar Salva mesmo Por causa daquilo Lembras-te do bug ali? Vejo como tu sabes Agora a direita Tudo é isto Se seguir para o infinito e desaubar Vamos ver o que é que aquela Tem que meter ali a cena verde Não posso esquecer de pôr a verdete Onde nós já fomos Aquela roxa É aquele buraco mega enorme Aquela roxa vai ser Vai ser Mesmo vai nos dar boa da jeito Aquela roxa Quando der para fazer escalada lá para baixo Vais ver Olha Olá Easy Le frutas 200 até ao final do ano Não sei se é assim tão easy Boas Kitty Fica lá mais tempo com o dedo Aqui ó Assim Não era esta catenada Não era esta catenada Vou falar Catenada do poder Está ali Catenada do poder Vamos embora descer então Vou pôr verde Aqui Ok Verde Já lá fomos Então bora Vê se não cai meu Não caias Não Caias Caias Catena de meter os fingers What the fuck are you talking about Mano Eu nem sei onde é que estou Gastámos Os Molotovs Todos Gastámos As bombas todas Não tenho nada Nada Zerinho mano Aqui Olha Vai ser mesmo só naquela Se morrermos para a semana Tem que vir aqui do outro artilhado Eu ouvi Vocês estão a ouvir? Oi Oi Eu não estou a ouvir na EP 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 Morre Eu estou a ouvir gajos a falar Hã? Eu não estou a ver o que é que eu estou a bater Eu estou só a carregar pessoal What the fuck? Espera 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 aí Espera aí que já não me apanhas assim outra vez Com licença Holy shit isto começa logo assim Há uma conta aqui fora Espera aí pessoal Anda lá no Anda no Anda Holy shit There will be light Light? Please Ok Olha o PASSER Puto Isto é um sinal pessoal Como é que é Diogo Vieira? Um abraço meu Um abraço Diogo Está-se bem? Dizendo-se até finais de outubro né? Dizendo-se até 31 de dezembro e está-se bem Pessoal Não sei se vocês conseguem ver o Noa não E depois vamos mostrar o Noa Agora ele está ali quase O WTF is this? O que é isto? Malas Malas everywhere Nós tínhamos aqui né? E agora pessoal? Para aqui ou para ali? Pessoal esquerda ou direita meu? Danny Gamer obrigadão meu Ouve mesmo do coração chaval Obrigadão Dizendo-se dar esse trabalho meu Curtam a live a sério Bem-vindos A família La família Os novos Que chegaram hoje aqui Aproveitem e deem uma ajuda Para a esquerda ou para a direita? É só isso que eu preciso saber agora Para ali ou para ali? Aqui? Aqui? Where? Nós acabamos de vir ali Para a esquerda ou para a direita? Direita? Pronto Mais Le fruit É a favor da direita Oh mano 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 Este foi o gajo que eu matei? Boa Espero que esta tocha Assim meio improvisada Se oriente Durante mais uma beca Porque Na boa Kitito Estás à vontade Se quiseres dar alguma dica de séries Que queiras trazer Que queiras ver Para aqui Diz também meu Tu quem diz a ti Diz com outra pessoa qualquer nova Digam aí o que é que queriam ver Porque Vamos ter grandes novidades Agora já tenho condições de dizer que sim O que é este barulho? Vamos ter grandes novidades em breve pessoal Podem começar a mandar também Jogos recentes Para as dicas daquilo que vocês querem ver pessoal Finalmente Coisas que eu consigo E mesmo o CSGO Já Já Sem Baixa de FPS Com o lixete O que é isto? Pessoal o que é isto? Ok 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 Ip Isto não Não Mas vá Então Ui 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 Com licença Acende Acende Maluco De vez em quando Aparecem aqui isto Nós nem conseguimos usar esta porra Estava bem da jeito meu Quem sabe no futuro Eu estou a ouvir barulho Vocês conseguem ouvir isso aí Eu sou só eu Oh my god Dany Gamer Já passei smite no canal Dois vídeos Não tive muita aceitação Mas já passei Claro que jogo smite Jogo smite Jogo league of legends Não mete é no canal Eu jogo muita coisa pessoal Que eu não mete no canal Mas muita coisa mesmo Que não mete no canal Tipo league of legends art Pai eu estou a ouvir qualquer coisa Desculpem lá Light Ok Oi Vi esta de cima Cabrão Dai 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 Eles estão no teto É verdade Satanás Momentos Momentos Engraçosos O que é que são momentos engraçosos Boa boa isto que eu preciso Finalmente Olha um pé Dentro de um calhau Minecraft Não é um objetivo para o canal Mas vai lá jogar Tanta coisa Ai estamos cheios da porcaria Porcaria no bom sentido Olha para isto Finalmente manos Aquilo que nós precisamos Agora faltam só relógios para fazer bombas Então as verá outlast As verá live do ontem Então Não abro Não A passagem para aqui Preciso de luz Não estou a ver Nébia Com licença Uou Nébia Não pode ser Não pode ser para aqui Hum Quem não está aqui a falhar pessoal Não me digam que não é para aqui O que é isto? Man, eu vou passar daqui Pois agora já podes ver a live Então mas porquê que eu não estou a conseguir sair daqui Ou Ok Man Mais para baixo ainda Of course Daí Já não havia essa Que faz-me um filho Frutas De Matos Bem vindo Olha Mais para baixo Holy shit man Bem vindo Matos Dá aí o like e o subscribe Cinco mil A ver Sei bem vindo Matos Não há pessoal aqui que eu nunca vi cá lá ainda Holy shit Liga essa porra aí meu Liga essa porra aí Aia pessoal Temos aí cada vez mais para baixo meu Oh my god Oi? Estamos aqui Estou a ficar cada vez com menos luz Temos de combinar um dia uma joga Com os inscritos Temos de fazer aí um CS E então League of Legends com o pessoal depois um dia Quando já fomos assim uma equipazinha bacana para fazermos todos Esperamos se juntarem Já apanhámos isto outras vezes Um crucifixo Oh man! Vamos começar a ir para baixo da água Já tenho mano Pessoal! Para baixo da água Vamos lá Bora lá Não é que cheguei àquele sítio do outro dia Temos de comer A gente já come Um autógrafo lá Pá Já Nós fazemos Devemos darem um 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 viciozinho para o pessoal Aqui do canal League of Legends CS Call of Duty Não sei se quem é que joga aqui Black Ops 2 Como eu vos disse pessoal Offsmite Há aqui muita coisa que eu jogo que não passo no canal Porque nem toda a gente vai gostar Não sei Como eu não Isto está mesmo scary Motherfucking scary Aqui em baixo Oh Já estivemos aqui noutro dia Como é que estivemos aqui? Como é que estivemos aqui? Temos ali outra entrada qualquer dia então Para a direita PS3 Black Ops 2 Lisboa Lisboa Dani Lisboa Vai dar Lisboa Games Week? Liga essa porra Liga essa porra Isso Passou Aí vamos ter que matá-los Tá? Está ali um ainda Liga essa porra Deve que ser Voaste? Onde é que vieste a voar dessa maneira maluco? Vamos Continuemos pessoal Eu acho que sei onde é que isto vai dar O Frutas também já sabe onde é que isto vai dar Vamos ver Temos Não sei como é que eu vim para esta gruta meu Será que eu entrei naquela que não devia? Eu não sei meu Bem Whatever Eu acho que vamos ter um sítio bem marado Lombrigas Opa Estou a ficar sem... Estou a ficar sem ar Estou a ficar sem ar Já tá Já tá Não não tá Não não tá Não não tá Não 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 tá Não 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 tá Ok, igual já tá Solve mano Porra aqui Oh shit Puta, eu acho que por aqui nós vamos dar àquele sítio, meu Àquele lago debaixo de água Mas eu não sei como é que interessa esta... Lombrigas, nanofonics, são mesmo scary, chaval Fazem-me boa impressão, meu Luz! Pessoal, quem jogar este jogo já sabe, é uma... Ya! Pois é! Oh, frutas! Olha aqui! Não te lembras disto, meu? Olha aqui já, as três coisas que eu meti cá em cima, olha aí Já te lembras ou não? Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! É uma daquelas! Pessoal, bora lá, termina isto em grande, com licença Bora lá Coragem, pessoal Coragem Please Please! Please! Não, mano Please Die Please, morre Please, morre Please, morre Please, morre Please, morre Não! Não é isso que eu quero, por favor. Não há mais! Morre, 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 morre! Morre! Não! 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 S***! Desculpe! Não te mexas! Estás mesmo bem aí! F***! Continuas bem aí! Quieto, quieto, quieto! Quieto! Yes! Morre, mano! Não, 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 não! Aí, Zé! Eu não consigo mexer, f***! Mas tu não morres, mano! Ah, zarolho, zarolho, zarolho da merda! Eu estou a ouvir o gajo! Estou a ouvir o gajo a matar, enquanto eu estou aqui! O gajo a matar, enquanto eu estou aqui! Xinhada! E aí, azarolho! Ai, azarolho! Último, pessoal! Está a ficar em brasa! Está a ficar em brasa! Está a ficar em brasa! Mas está em brasa! Dudes! É assim, like a boss! Não! Oh my god! Sai! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, manda pra cá! Uh! Uh! Não dá, pô! Não dá, não dá, não dá! Morreu, chaval! Morreu! Morreu, 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 morreu! Foi lindo, chaval! Matámos um! E veio dos mais fracos! Digo eu! O que é isto? O que é isto? What the fuck! Não! Não! Não, não, não! Uh! Matámos, chaval! Eu nem acredito nisto! Matámos, chaval! Morre aí, maluco! Assim! É esse, mano! Mas nada! Fónix! Eu vim não terei tudo o que foi preciso, meu! Oh my fucking god, meu! E morreu! Pois é! E morreu! Bem, continuo! Ofrutas! Olha para isto, maluco! Olha para isto, maluco! Apanhei a cena para fazer escalada, mano! Onde é que está? Apanhei a cena para fazer escalada! Olha aí, pessoal! Olha aqui, pessoal! Isto é para fazer escalada, mano! Olha aqui! Como é que se usa isto? Eu já vi um gajo usar isto, calma! Tem que ser um sítio que dê para escalar! Mas é isto dá para escalar! Mas não interessa! Quando der, agora não posso morrer! Para subir! Oh! Como arma! É isto, fruto! Aquilo que eu tinha te dito! Bem, não interessa! Entretanto, temos que ir para baixo de água com alguém! Nem acredito, pessoal! Temos aqui isto para subir! Para subir as paredes! Para fazer escalada! Yes! Yes, yes! Bem, não interessa! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Let's go! Lá para baixo! Pessoal! O jogo está cada vez mais brutal! Bem, Dani! Brigadão! É assim que começamos, não é? Começa sempre por algum lado! Lembrem-se! Daqui a alguns tempos! De quantos é que éramos! E não sei o quê, pessoal! Nós não temos a esquecerem dos que cá estavam no início, meu! E isso é bem importante! Por isso, pessoal! Brigadão! Esperamos que seja só o início! Ya! Oh, frutas! Acho que é aqui que vamos dar! Aquele lago! Não! O lixeto! Não! O que? Vim terá o mesmo sítio? Não! Olha aqui! Ya! Já aqui estive! É tão claro! Fiz isto e tudo por causa do calor! Fiz isto! Eu tenho que falar! Estas são as pacifistas! Estão disponíveis! Estão disponíveis! Vejo te perguntas! Mas é verdade! Nós... Não nos podemos nunca esquecer! É de quem nos deve ficar! No início! quando éramos youtubers pequenos e não sei o que... Desse é que nós não podemos esquecer. Quando nós somos grandes e depois já temos milhares de pessoas... Não pode até que algum dia venha a ter milhares de pessoas, mas por falar do pessoal maior... É muito fácil esquecer-se dos primeiros. De quem deu força a isto ao inicio, que é quando um canal mais precisa. O canal é do pessoal a dar as dicas e a ajuda é no inicio, não é depois. E às vezes o pessoal, pá, acho eu que se esquece um bocado desse primeiro pessoal. Não acho isso bacano, mas pronto. És designer? A sério? Olha, bacano, sou capaz de precisar de qualquer coisa, mas não, eu tento. Tipo, não há stress. Também um negócio tem que aprender, né? Fazer as coisas. Tipo... os banners e... e agora quando tiver, se calhar, fazer aqui um... Um upgrade... Um upgrade a isto. Se calhar vou começar a usar o OBS para as lives. E que se tiver assim um layout diferente, então vou investigar. Também acho que já há aí cenas. Para quando estamos à espera da live. Para não ser assim uma cena mais coisa. Para o pessoal também poder ir falando. Enquanto espera, sem ser só lá. E ter assim um layout mais bonito. Não, não sabia que eras designer, meu. Eu tive para ir para o webdesign. Não tem nada a ver, mas... Já, vamos ter aqui ao lago. Mas aqui para baixo não há mais nada. Ai, eu tenho aqui uma casa ao pé, meu. Isso é beautiful. Sobe, sobe. Porque agora já tenho uma cena para escalar. Overlays e... Ah, meu. Olha, bem fixe. Não, não sabia, não. Não sei o que a gente venha a falar. Mas também, para me dar as umas dicas. Epá, eu sempre que saio aqui é de noite, mano. Eu deixei aqui um marcador. Onde está o stick marcador? Oh, este é outro sítio. Oh, chete. E aí, a grande final. É, se calhar depois eu fiz algumas dicas, meu. Só de umas dicas que não é mesmo o meu forte. Confesso. Frutas também fazem uns trabalhos bem bacanas. Oh, Frutas. Eu concordo com isso. Tipo, um gajo... Quando é... Oi? Quando é um youtuber mais pequeno. É fácil... O... O... NÃO! 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 Fonix que sorte meu Que sorte pessoal, eu vou salvar isto Mas é tipo já Aqui mesmo, like a boss Na... Na aldeia deles, então vamos ali para uma casa nossa Fonix meu Que caga Para quem vê a WWE Yes, yes, yes meu Fonix Fonix meu, já estava a ficar em brasa Já ia mandar aqui um Fonix quer salvar os jogos Oh my god Pessoal Olha o que eu encontrei Minha casa meu Minha main base Olha um gajo ali ao fundo Oh my fucking god meu Oh my fucking god Home sweet home Home sweet fucking home Não cabe aqui para não Cabo... Eu não faço bem Yes Pessoal Sejam bem-vindos aqui à casa Quem é o... Quem é... Quem é estriante aqui na minha casa Sejam bem-vindos aqui à minha base Que eu construí há uns tempos atrás Aqui a minha grande fogueira Para sustentar os gás Alguém destruiu as minhas efe Isso que eu tinha aqui Com os braços e pernas dos gás Bem não interessa Já tenho aqui a casa Vou gravar Vou bazar aqui os meus canilheiros Pessoal Obrigadão a todos Meu... É indescritível Quando começámos esta live Tínhamos 117 Segundo me dizem Agora temos 121 Pá O brigadão É... É brutal o vosso apoio Pá Vamos tentar chegar aos 200 Até ao final do ano É só isso que eu peço Se não chegamos também não há problema nenhum Temos muito tempo para lá chegar Quinta-se é que vocês sejam aí Sempre a dar as dicas Brigadão Dani Gamer Brigadão Irina Brigadão Ademates Brigadão Lafrutas Brigadão a Kitty Brigadão Bruno Miguel Brigadão Nanogamer Brigadão ao Daniel Oliveira Se vieram aí hoje Pá Brigadão meu A todos E... Pá Apareçam sempre meu Deem a vossa opinião Cerca do que é que vocês querem ver Vão ver os outros vídeos que nós temos Dêem o que é que acham Quais são as séries que vocês querem continuar a ver Isto é importante pessoal Eu já agora faço aqui o pedido Poderíamos reformular aqui se calhar um bocado o canal Poderíamos reformular aqui um bocado o canal A nível de séries Porque como eu disse Em princípio vamos ter novidades Eu não quero estar a adiantar assim grandes por nós Mas a nível de De upgrade De 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 PC De hardware vamos ter Em princípio tudo indica que sim Eu quero ver se consegui antes do lançamento do FIFA 16 Não que o FIFA não corre O FIFA corre não corre idealmente Eu trouxe uma série de FIFA e consigo jogar Mas estou a dar um exemplo E para outros jogos mais potentes Sei lá Mad Max Metro Last Light Mad Max não porque há muita gente a trazer Mas... Para nós que conseguimos começar a trazer isso Digam o que é que vocês acham das séries Que querem ver E as que querem continuar a ver no canal E aquelas que acham que já não fazem cá falta Digam o que é que vocês acham de De... De... De Prince of Persia Siria Sam Essas cenas CS Pá... Digam o que vocês querem ver Nós vamos ter que dar aqui se calhar uma reformulação no canal Porque já podemos ter... Pá... Eu tenho centenas de jogos na Steam Que até agora não trouxe para o canal Porque o meu PC não aguenta Para gravar e jogar Eu se calhar só consigo jogar Outras vezes só consigo gravar Tenham bem isso em mente A partir de agora vamos deixar de ter essas restrições Vamos conseguir gravar a 100 FPS por segundo E renderizar vídeos Não em duas horas e meia Mas se calhar em meia hora Já consigo renderizar um vídeo Podemos começar a bombar vídeos Cá para fora Mais facilmente Portanto Deem a vossa dica Vejam o canal do Frutas Vejam o canal do Nanogamer Vejam o canal do Retro Vejam o canal dessa gente toda Vejam o canal do Alfagara Só grandes youtubers Não são tão conhecidos Mas eu acho que o trabalho deles é brutal pessoal Por isso deem uma olhada ao canal do Frutas Ele dá mais Agora a importância de lives no Twitch Para depois transportar para o YouTube Deem uma olhada pessoal Não custa nada dar uma olhada E se curtirem e subscreverem Há muita gente que não é muito conhecida Mas tem grande trabalho Tal como Moraes Gaming Tal como... Pai eu sei lá Bem não interessa Já me estou aqui a alongar Pessoal Temos novidades em breve Depois faço um vlog acerca disso Obrigadão para todos Quinta-feira voltamos a livestream Se calhar com Outlast Ou se calhar com outra coisa qualquer Às quintas-feiras vamos rodar E já sabem pessoal Bons jogos para todos Fui!